Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Nesta quarta-feira, o programa Fofocalizando trouxe à tona o caso envolvendo Roberto Carlos, onde uma ex-funcionária, Simone, o processa por sua demissão enquanto estava em tratamento de câncer de mama, enquanto atuava como assistente financeira na natureza Empreendimentos, empresa que gerencia a carreira do cantor, ela pede 130 mil reais na justiça. Segundo a equipe de Roberto, Simone foi contratada sem informar sobre a doença no exame admissional. Durante os três primeiros meses de experiência, frequentemente chegava atrasada e saía mais cedo sem explicações. Após a sua demissão ao final desse período, ela revelou que estava em tratamento. Mesmo assim, Roberto teria mantido o plano de saúde dela como gestão de boa vontade. A senhora de Roberto Carlos também afirmou que o plano de saúde segue ativo, sendo pago, como todos os demais funcionários, embora Simone negue isso e tenha acionado a justiça. Simone, por sua vez, alegou que trabalhou por um ano e meio na empresa como pessoa jurídica, mas exercia suas funções sobre as regras do CLT. Ela também afirma que nunca recebeu o plano de saúde e, por isso, buscou atendimento público em setembro de 2023. Então, essa informação é que a equipe de Roberto Carlos disse que está pagando o plano de saúde para ela e que ela não informou que estava com câncer de mama quando foi contratada. E segundo a equipe de Roberto Carlos, que continua pagando o plano de saúde para ela de boa vontade de Roberto Carlos, de um gesto de boa vontade dele ter mantido o plano de saúde dela. Mas mesmo assim, ela entrou na justiça e, segundo o fofoqueiro El Dias, ela está pedindo 130 mil reais de Roberto Carlos na justiça. Ela alega que trabalhou como pessoa jurídica, mas exercia funções sobre as regras do CLT. E também ela afirma que, na justiça também, que nunca recebeu um plano de saúde, que buscou um atendimento público em setembro de 2023. E essa é a informação do momento, agora eu quero saber a opinião de vocês.